A Suzano produz uma gama de papéis gráficos de diversas especificações, cores, gramaturas, acabamentos e formatos. Conheça agora nossas linhas de papel cartão, papéis revestidos, não revestidos e seus processos de fabricação. Aplicações Papel cartão No mercado brasileiro, existem três categorias de papel cartão. SBS, composto apenas por camadas de celulose branqueada, reconhecido por sua lisura e alto nível de apresentação. Muito utilizado na produção de embalagem de cosméticos, materiais promocionais e capas de livros. Triplex Composto por celulose branqueada na frente e no verso e pasta de alto rendimento e ou aparas pré e ou pós consumo no miolo. Utilizado em embalagens de medicamentos, cosméticos, perfumaria e alimentos de alto valor agregado. Duplex Composto por celulose branqueada na frente, pasta de alto rendimento e ou aparas pré e ou pós consumo no miolo e no verso celulose semibranqueada ou não branqueada. Muito utilizado em embalagens de alimentos, limpeza, higiene pessoal, autopeças e displays. Papel não revestido Entre as inúmeras aplicações, são utilizados principalmente para a impressão de livros, livros didáticos, cadernos, formulários contínuos, agendas, dados variáveis como faturas, extratos, apólices. Papel revestido Papel utilizado para impressos nobres, como por exemplo, revistas e livros de arte. Utilizado também em materiais promocionais e catálogos. Produção Partindo de florestas renováveis, plantadas e certificadas pelo FSC, as toras e eucaliptos são transportadas, já descascadas e limpas. Na nossa fábrica, são colocadas sobre esteiras que as levam a picadores, que as transformam em cavacos, que por sua vez são transportados até o silo de estocagem. Os cavacos são levados até um digestor, onde inicia-se o processo de cozimento da madeira. Para obter uma celulose cada vez mais branca, ocorre o processo de branqueamento através de um processo químico, que permite que a celulose se torne branqueada ECF. Ou seja, livre de cloro elementar, que segue para a torre de estocagem. A polpa segue para o processo de refinação, aumentando a flexibilidade das fibras, conferindo as características físicas necessárias para a produção da base do papel revestido, conhecido também como papel coché, ou o papel não revestido. A polpa de celulose é diluída até a consistência adequada para a produção do papel, que chega à proporção de 1% de fibra de celulose e 99% de água, nesta caixa de entrada, que distribui essa massa em uma tela formadora da folha. Obtendo assim, uma folha de papel uniforme, com a gramatura pré-estabelecida. A folha de papel passa por cilindros secadores superiores e inferiores, com temperatura controlada, que faz com que a folha seja seca de maneira uniforme em ambos os lados. O papel passa por um processo intermediário, que garante um revestimento mais uniforme e que varia de acordo com o acabamento programado. Para papéis não revestidos, a folha é banhada por amido em ambos os lados. Para papéis revestidos, utilizamos uma camada de tinta também em ambos os lados. Após este processo, a folha passa por uma segunda etapa de secagem entre cilindros aquecidos, como anteriormente. Através da pressão exercida por cilindros de aço, controlamos a lisura e a espessura do papel. Em seguida, um scanner de alta precisão cruza as extremidades da folha, medindo as suas especificações e garantindo o atendimento aos requisitos técnicos estipulados no início do processo. A folha é enrolada sobre um eixo metálico, produzindo o que chamamos de rolo-jumbo. Aqui termina o processo de produção do papel não revestido. Para a produção do papel revestido, existem ainda mais três processos. Avaliação. A folha de papel já pronta é analisada eletronicamente em um processo em que qualquer tipo de interfeição é detectado e corrigido. Pintadora. O papel aprovado passa para a máquina pintadora. Esta máquina aplica a tinta em ambos os lados do papel. Através de duas aplicações, a folha é prensada entre um rolo-guia e um rolo-aplicador de tinta e passa por um grupo de secadores. Recebendo outra camada de tinta na outra face e novamente passando por mais um processo de secagem, sendo então enrolada formando um rolo-jumbo. Calandragem. Uma vez aprovado, o papel revestido passa pelo terceiro processo, o de calandragem, em que é prensado entre cilindros, obtendo um acabamento liso e brilhante, e finalmente é enrolado como um rolo-jumbo. O papel cartão tem como característica a composição de duas ou mais camadas celulósicas. Na composição podem ser encontradas três variações de matérias-primas de acordo com as características do produto desejado. Celulose, aparas pré e pós-consumo e pastas de alto rendimento. O processo de fabricação de papel inicia com a depuração das fibras e a eliminação de todas as impurezas da massa de celulose. A polpa segue para o processo de refinação, aumentando a flexibilidade das fibras, conferindo as características físicas necessárias para o produto final, o papel cartão. As misturas finas seguem para as três diferentes caixas de entrada, como são chamados os conjuntos de bicos injetores das fibras, que espalham as diferentes composições sobre telas formadoras de folhas. Essas telas são esteiras com prensagem e sucção que escoam boa parte da água das misturas das fibras. A máquina de papel cartão forma três camadas de papel simultaneamente até elas se encontrarem. Duas diferentes folhas de papel são unidas umas às outras com amido e é aplicado com jatos entre as duas folhas. Essa nova folha de duas camadas encontra com a terceira folha e novamente recebe um jato de amido para uni-las e formar um papel de três camadas. O papel cartão Na etapa de secagem, a folha de papel passa por cilindros secadores superiores e inferiores com temperatura controlada e faz com que a folha seja seca de maneira uniforme em ambos os lados. Uma vez seco, o papel cartão passa agora pela pintadora, onde poderá receber tinta ou pigmentação de ambos os lados. Através da prensagem entre um rolo-guia e um rolo de tinta. Na pós-secagem, a folha segue em contato com os cilindros secadores para o controle de umidade final do papel. O último processo de acabamento do papel cartão é a calandragem, para ganhar uma textura mais uniforme e lisa. Um escâner atravessa as bordas da folha, medindo todas as características do papel para certificar se ele atende a todas as especificações desejadas. Ao final do processo, a folha é enrolada sobre um eixo metálico, produzindo o que chamamos de rolo-jumbo. Acabamento Agora, completamente prontos, o papel revestido, o papel não revestido ou o papel cartão podem ter dois acabamentos de acordo com a demanda, bobinas ou folhas. Para a confecção de bobinas, o rolo-jumbo é desenrolado e cortado por facas circulares, formando então as bobinas que serão enroladas em um tubo de papelão e seguirão para a seção de embalagem e depois para a expedição. Para a produção das folhas, as bobinas menores seguem para a máquina de corte, onde são desenroladas e recebem um acabamento perfeito e milimetricamente controlado, resultando na largura final, que em seguida é cortada na transversal por guilhotinas rotativas. As folhas cortadas são contadas automaticamente por fotocélulas, empilhadas e terão dois tipos de finalização. Pacotes A máquina de embalagem recebe uma pilha de papéis separados em blocos, os quais são embalados e empilhados em paletes, recebendo sua identificação conforme o tipo de acabamento e segue para a expedição. Skits Uma pilha única de folhas acomodadas sobre paletes que são embalados e identificados e seguem para a expedição. Uma pilha única de folhas O que é isso?